Aleluia! Santo Espírito Roberto, cante! És bem-vindo Neste lugar Santo Espírito És bem-vindo Neste lugar Oh Pai onipotente De glória e poder És bem-vindo Neste lugar Santo Espírito És bem-vindo Neste lugar Santo Espírito És bem-vindo Neste lugar Oh Pai onipotente De glória e poder És bem-vindo És bem-vindo Neste lugar Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo Neste lugar Oh Pai Santo Espírito És bem-vindo Neste lugar Oh Pai Oh Pai Oh Pai Onipotente De glória e poder De glória e poder Neste lugar Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo Neste lugar Santo Espírito És bem-vindo És bem-vindo Neste lugar Diga oh Pai onipotente Oh Pai Onipotente de glória e poder És bem-vindo nesse lugar És bem-vindo nesse lugar És bem-vindo neste lugar Uma vez mais, cante! És bem-vindo! És bem-vindo neste lugar Aleluia, Espírito Santo, és bem-vindo aqui